A não ser, por exemplo, que você tenha uma boa assessoria para fazer o que fez o grupo Boticário, que vendeu uma parte com o grupo do Armínio Fraga, entendeu? Vendeu uma parte de lá, 30%, e o Boticário está crescendo e muito. Ultrapassou a natura em faturamento e em lucro, sabe? É uma história bem diferente. No nosso caso, nós temos. As poucas pessoas que nos procuraram, nós entendemos que não era a melhor hora da gente fazer, porque eles queriam jogar. Porque quando a empresa está crescendo, ninguém chega muito perto dela, porque ela é muito cara. Quando ela começa a ter perda de mercado, um monte de gente chega perto, mas sabe o que acontece? Eles jogam muito para baixo. E aí você tem que conhecer seu negócio. Um dia eu vivi a ilusão de que dinheiro resolveria meus problemas. Eu vejo para vocês. Eu vivi. Eu tinha um saldo médio de dois milhões. E isso não salvou a minha esposa. Deixei tudo no sírio-libanês. E, no entanto, você me fala, como é que você fez toda essa empresa, tudo isso? Com bolsa de doutorado que eu tinha aqui. Mas o potencial foi o quê? Foi a minha capacidade de trabalhar, de ordenar as ideias e chegar lá. E tem mais, hein? Na época eu fiz mestrado com dois anos e três meses, era dois e meio, e defendi o doutorado com menos de quatro anos. Porque eu tive o cuidado de deixar a bolsa para o departamento, senão o departamento perdia. Não atrasei minha pós-graduação por causa disso. Eu fiz tudo junto, tudo paralelo. E tive dois filhos também, né? Uma é ela. Oi. Vender o primeiro produto, eu já vendi aqui na Federal. Os professores, a turma comprava, porque gostava dos produtos, né? Então, a gente já vendia aqui para os próprios colegas. Que a empresa mesmo se tornou uma empresa profissional, foi... Eu defendi o meu doutorado e, no dia seguinte, eu já estava na empresa trabalhando. Peguei, eu tinha um Fusca, eu peguei esse Fusca e eu viajava. Eu falava, vou cantar a minha música, quem gostar, tudo bem. Saia vendendo, oferecendo, né? E foi isso. Não é um período interessante, porque, às vezes, eu só tinha dinheiro para o pedágio. Se eu vendesse, eu tinha dinheiro. Se não, eu não tinha. Então, eu tomei muita água em banheiro de posto de gasolina. Muita água, sabe por quê? Não tinha. Mas o grande... Isso foi em 1994. Agora, o grande boom da empresa acontece em 2001. Porque eu era contra alisar cabelo, acredite, eu era contra. Eu queria que ela aproveitasse os cachinhos dela. Eu era contra. Não, tem que ser assim. Aí, um dia, eu falei, sabe de uma coisa? Já que todo mundo quer, eu vou fazer uma coisa, mas eu vou fazer uma coisa diferente. E aí, eu fiz. E aí, a empresa começou a crescer. Então, por volta de 2001, 2002, eu já tinha quase oito anos no mercado, é que a empresa começa a acontecer para o mercado. Ela explode para o mercado em 2003. Mas, assim, em 2003, foi uma grande explosão. O Brasil viu que tinha uma empresa brasileira que estava fazendo coisa, inclusive a L'Oreal. 2005, então, eu espero que tenha sido o nosso segundo melhor ano, por primeiro vir. Porque foi o ápice. Sabe quatro dias de feira em São Paulo e toda a mídia de televisão em cima de você, querendo saber que luz era aquela que a gente passava no cabelo? Nós monopolizamos todo o horário. Esse produto nosso tinha uma novela da Rede Globo que passava as 20 horas, na verdade, as 21 horas. Esse produto ficou no ar na Rede Globo sete minutos na novela. Aquilo foi uma coisa de louco. Sabe? O chamado Photon Hair. Essa tecnologia desenvolveu em conjunto com o banhado. Ficou no ar sete minutos. Foi bom para a Tânagra, foi bom para a MMO. As duas empresas cresceram muito nesse período. Sabe? E hoje nós estamos trabalhando nisso. Essas patentes são nossas. Sabe? Então, é isso. Para mim, gastou esse tempo. Qual é o controle de qualidade de uma empresa de cosméticos? Como funciona a sua empresa crescendo? Bom, é feito da seguinte forma. A matéria-prima, quando chega na empresa, ela tem que ser testada, tanto a nível de concentração, quanto a nível de contaminação. Uma vez que ela é aprovada, ela entra para as áreas de produção. Se ela não é aprovada, ela é rejeitada. E às vezes tem divergência. Nós estamos com uma divergência lá que a gente não está entendendo. O fabricante mandou uma matéria-prima que diz que tem 50% de ativo. Nós encontramos 76% de ativo. Então, agora, nesse caso, nós temos que pedir para ele uma metodologia que ele usa para a gente checar. Repetimos mil vezes. Para nós, dá 76% de ativo. E ele diz que é 50%. Bom, então, essa matéria-prima está parada, aguardando a emissão de um laudo deles lá, da metodologia, para a gente checar e ver se é isso mesmo. Isso vai para as linhas de produção. Feita toda a produção, o produto acabado, ele desce, é checado, as análises fisico-químicas, concentração de ativos, do ativo principal sempre, você não vê tudo, do ativo principal. E isso vai para um laboratório de microbiologia que faz, então, a verificação de crescimento de culturas. Então, uma vez produzida, ela vai para a quarentena. Hoje, nós conseguimos liberar com dois dias, porque a gente com o tempo aprendeu que olhando na placa, a gente já sabe se vai crescer cultura ou não. Então, com dois dias, a gente fala, aqui não vai crescer nada, a gente já libera com dois dias. O correto é três dias. Então, em três dias, você fecha o laudo. E tem todo o mecanismo de rastreamento. Nós sabemos, para quem nós vendemos cada produto nosso. Até a loja, sabe? Claro, da loja para lá, a gente não sabe. Mas se, por exemplo, der um problema em um laudo, em um produto, em um lote, nós sabemos onde está esse lote, por causa do processo de rastreabilidade. Nós temos isso implantado lá. E nós temos retenção de três produtos do lote, que são chamados shelf life. Independente do que acontece no mercado, a cada seis meses, essas amostras são analisadas e checadas para ver se tem contaminação, se mudou, alterou a concentração, alguma coisa. Quando altera, a gente estarta toda a rede, mas não acha, acabou. O giro é muito rápido o negócio. Agora, quando a gente percebe, tem um lote de produto lá que ele deu contaminação. Esse lote está todo preso dentro da empresa. Porque eu não posso jogar ele na rede de esgoto. Acho que deu pseudomonas. Pseudomonas é alguém que não limpou a unha. Então, eu não posso jogar isso no esgoto. O que eu tenho que fazer é isso. Eu tenho que mandar para São Paulo, eles dão uma banha de radiação, mata tudo o que tem, aí isso vem para cá, aí a gente usa limpar chão para limpar chão. Porque se joga isso no esgoto, vai consumir muito oxigênio do meio. Dá um problema lá na reta para caramba. Então, são esses cuidados que tem que ter. Muito mais fácil, João. Porque hoje, o que acontece? Quem tem o dinheiro não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, eles ficam buscando... Vocês já ouviram falar a palavra startups? Eles ficam buscando startups para poder investir. Isso só existia nos Estados Unidos. O Google foi uma startup, o Facebook foi uma startup, sabe? Então, o que é que tem? No Brasil, hoje, está cheio de gente procurando startups. Não tinha, na minha época não tinha. Esses dinheiros você pode conseguir, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem muito dinheiro para isso. A Nanox, um exemplo de uma startup. Convido o Gustavo e o André para dar uma palestra. É bem interessante. Nasceu aqui dentro também. Isso. Então, eu vou deixar para o Gustavo falar isso para vocês. Porque o Gustavo... Às vezes, eu fui até conversar com ele outro dia como que fazia isso. Eu vou deixar para o Gustavo falar isso. Mas o Gustavo, a Nanox é uma startup que conseguiu dinheiro do governo e de outros empresários para a empresa nascer. Vou deixar isso para o Gustavo falar para vocês. Muito legal. A liberação do produto perante o governo, os órgãos, cuidou dessa parte do controle. Mais demorado. Às vezes, algumas empresas startups demoram. Ele tem o produto e fica lá aguardando. Não. É rápido. É rápido. Você pega, por exemplo, um produto grau 2 na área de cosmética, com 180 dias... O produto grau 2 é um produto... Por exemplo, um alisante de cabelo é um produto grau 2. Um esmalte é um produto grau 2. É algum produto que leva algum risco à saúde. E são chamados produtos grau 2. Tem toda uma classificação que a Anvisa faz de acordo com as matérias-primas que ela fala. Isso tem que ser grau 2. protetores solares é grau 2. Cremes anti-aging, aqueles que tiram rugas, isso tudo é grau 2. Então, o que você precisa? Você precisa de ter um laboratório... Você faz o produto, você faz todo o teste de estabilidade da formulação. Do momento que você comprova que aquela formulação é estável, você manda para um laboratório da rede Reblas, que são laboratórios de referência do governo. Eles é que vão dizer para a Anvisa que o teu produto é estável, que o teu produto não dá risco à saúde. Inclusive, um dos maiores laboratórios no Brasil é de um ex-aluno daqui também, o Adriano. Também é um cara legal para você trazer. Ele fez o outro lado meu. Adriano, não é? Isso. Oi? Já veio? É. Adriano também é um cara legal. Saiu daqui. Sabe? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.